Fala meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, se você ainda não me conhece, eu sou Gabriel, moro atualmente aqui na cidade de Dublin, na Irlanda Mais um vídeo de delivery aí, como que vamos? Hoje é sabadão, agora são exatamente 6h57 Já trabalhei pelo período da manhã e almoço, deu bem bom Consegui fazer aí 64€, mas com bastante chuva e frio né, nem sempre é assim, com dias bons e dias ruins, vai variando bastante os ganhos Vamos aqui, vamos agora Esse vai ser aquele vídeo que eu vou deixar direto né, sem cortes, pra vocês repararem bem no movimento da cidade Ver quanto tem a mais ou menos que ganho A distância do restaurante até o cliente né Já estou com um pedido já, uma dupla pra pegar dois pedidos, fazer duas entregas, pegar no mesmo restaurante E aí Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Ah, você não consegue ver. O que você não consegue? Você está ok? Não, não há um mirro lá, eu olhei e não há um mirro no backseat do carro, você está ok? Mas olhe, meu amigo, você nunca vai ter um taxi, nunca vai ter um taxi Eu recupero tudo, eu recupero tudo, ok? Bom para você, não há um mirro no backseat do carro, eu me desculpe, ok? Eu me desculpe, não há um mirro no backseat do carro Eu pedi se você está ok e eu me desculpe Eu estou ok, você está vendo que eu estou ok, ok? Eu não posso fazer nada mais, ok? Eu não posso fazer nada mais, eu não posso fazer nada mais Claro, você é tripe, eu estou trabalhando, você está tripe Tripe? Sim Tripe Eu estou trabalhando, meu amigo, eu estou trabalhando Olha, eu não posso fazer nada mais, eu pedi se você está ok e eu me desculpe, ok? Eu não posso fazer nada mais Ok, na próxima vez eu olhe Mas como eu olhe? Não há um mirro lá, não há um mirro lá Não há um mirro lá, não há um mirro lá, não há um mirro lá Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Pelo menos eu não me machuquei, pessoal Pelo menos eu não me machuquei, pessoal Aparentemente está tudo certo, tudo bem Nossa, eu deu uma dorzinha aqui no braço só Acho que foi por conta da queda, né? Talvez quando o corpo esfriar, depois que eu tomar um banho vai começar a doer mais Mais civil, né? O cara sem noção, meu Tem que prestar atenção, muita atenção Esse pessoal que abre a porta assim, sem ver O cara saindo do táxi, meu Que raja, meu Complicado, hein? Aparentemente quebrou o freio da minha bike aqui Do lado direito Tô vendo aqui que tá solta a peça, né? Aqui tem o Muff, o negócio aqui que protege da chuva, né? Não dá pra ver agora Mas pelo que eu tô sentindo aqui Não tá dando pra apertar o freio, né? O freio da bike aparentemente quebrou aqui do lado esquerdo E na hora eu não via porque tem essa proteção Não deu nem pra cobrar o cara na hora Eu olhei a bike pra ver se tinha quebrado alguma coisa Mas eu já ia cobrar ele, né? Não deu nem pra ver isso Olha que situação Agora eu fico no prejuízo aí Pra arrumar isso daqui E o cara não é bem bom ali, né? Nossa, que coisa, meu Que raiva, pessoal Que raiva, meu Debaixo de chuva aí Trabalhando na correria Ainda acontece uma situação dessa, meu E eu tô com dois pedidos ainda na bag Será que derrubou tudo? Não sei nem como tá a situação agora dos pedidos Pô, meu O cara veio te prestar atenção Vamos prestar atenção, né, meu O cara tá saindo do carro Aí vem falando Ah, não tem retrovisor Ele falou Ah, não tem retrovisor atrás Eu falei Meu, mas você nunca pegou um táxi? Eu falei Você nunca pegou um táxi? Primeira vez? Primeira vez que você tá pegando táxi? Tem que olhar sempre Na hora que tiver saindo Pega, olha Vê se não tá vindo ninguém Eu tô com luz aqui Tô com luz Tô tudo certo Tudo ligado E hoje até com câmera, né? Até gravando eu tô Na hora que eu falei ainda que tava gravando Aí ele já ficou mais Mais boinha, né? Ele falou Ah, eu não tenho Ele ficou falando Eu não tenho retrovisor Não dá pra ver Não sei o que De causa Eu não te vi Eu não te vi Eu falei Lógico que você não me viu Ele ficou falando isso Eu falei Não, eu tô gravando tudo aqui Dá pra ver tudo na gravação Ele ficou perguntando se eu tava tudo bem Eu falei Claro que eu tô bem, meu Tá vendo que eu tô bem, né? Você tá me vendo aqui agora Não achei queimado Não tô nada quebrado Eu ia dar um estresse, né? Vou fazer só esse pedido aqui também Eu acho essas duas entregas aqui Eu ainda não vou pra casa Porque agora que esse freio agora quebrado do outro lado aqui Tá mais perigoso Já é perigoso andar assim na chuva, né? Tudo escorregadio Aí com o freio só piora a situação, né? Oh, que coisa, hein? Que situação A bandeira que não presta atenção, né? Complicado Complicado, hein? Nossa, agora eu tô com uma dor assim na lateral, meu Tá começando a doer Meu braço assim, meio que a minha perna Por isso que é bom, eu falo, ó A gente sempre vem sinalizado Presta atenção na rua Sempre tem as luzes Porque mesmo eu, ó Com todas as coisas Todos os negócios pra alertar, né? Pra minha sinalização E ainda acontece isso, né? Imagina se não tiver bem sinalizado Aí... Aí que é das pernas, né? Uma vez eu já sofri um acidente assim Uma vez eu quebrei dois dedos Bem desse jeito Aí o cara abriu a porta Eu bati Mesmo esquema Igualzinho Aí quebrei dois dedos E agora a minha capinha de celular aqui já tava zoada, né? Agora piorou a situação Agora é ruim pra ficar pegando o celular na mão, né? Ainda mais com chuva O celular já mudou tudo Porque caiu no chão Ainda bem que não quebrou, né? Aparentemente, né? Pelo que eu vi assim por cima Não quebrou Só que falta agora chegar O celular tá quebrado E aí pessoal Vai achando que é fácil Vou ver aqui a localização Que eu acho que eu tô próximo Tinha visto mais ou menos antes que era Agora são exatamente 7h17 Tá um pouco próximo aqui já Vou ver mais ou menos Vou ver se levar por esse lado aqui Ficou tudo meio que solto a capinha agora Porque ela tava com fita, né? Já tava meio quebrada com fita Agora soltou mais Tá bom, vamos lá Pelo menos não aconteceu nada mais grave, né? Fiquei bolado agora, né? Fiquei bolado agora, né? Fiquei bolado agora Aí, agora numa situação dessa Tô sem o freio da direita Aí tive que virar pra esquerda aqui Como que eu vou sinalizar, né? Como que eu vou tirar a mão aqui? Aí não tem outro freio e aí eu vou virar né E aí lá fica tudo né uma situação dessa aí eu não lasco eu tava em casa já tinha feito uma graninha né eu falei ah gostaria fazer mais um pouco é a nice o que eu tô vendo aqui o negócio tá solto do freio né parece que só soltou o encaixe só tá desencaixado aparentemente ele só quebrou só tá solto mas mas tá funcionando o freio acabei de testar aqui porque tem o negocinho para apertar né aí aparentemente esse negócio para apertar só soltou só vamos mal isso e aí olha tá uma bicicleta com as crianças né mulher carregando as crianças na bike imagina se fosse uma bicicleta com criança junto o cara faz um negócio desse abre a porta assim o que eu acho que é para entregar aqui o que me parece eu vou mandar mensagem aqui para o cliente já gente olá o que é você você recebeu o código 27 27 27 ok 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 Muito bom Obrigada Enfim, tenha um bom dia Olha pessoal, essa capinha aqui já era Não vai não mais trocar não Vou ver aqui mais uma visão Um pouquinho aqui Já entreguei a primeira, lembrando que eu estou com duas Vamos dar uma olhada aqui no mapa Deixa eu ver Já sei onde eu tenho que pegar Então bora lá, vou fazer essa Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí pessoal, se você está gostando desse vídeo Curte, comenta, compartilha Manda para os seus amigos Para eles ficarem espertos Para essa situação Me ajuda aí Curte aí Comenta bastante Para dar um engajamento Porque depois dessa queda Porque depois dessa queda eu mereço né Eu acho Ai 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 ai, para trazer conteúdo para vocês Tomando chuvinha na cara Estamos aí Estamos aí na atividade Sabadão Vamos lá 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 Para ver Que envolver outra pessoa Já teve caso do carro Bricar com tudo e eu bater atrás né Mas nada muito grave Nada demais assim Ai a única vez grave mesmo Foi quando eu quebrei os dedos Que eu comentei com vocês né Foi a mesma situação aí que o cara abriu a porta A CIDADE NO BRASIL 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 E, A CIDADE NO BRASIL E A USADA ENGRAÇADO AGORA AGORA É ENGRAÇADO 很多 VEIR VE SENTINho AS DORES O GOIRA Statendo O Kido cetera Orangular Direito Cloud ye AH ore Porque senão eu já ia cobrar um caro ali Certeza que ele tinha alguma nota no bolso Já tô chegando aqui No ambiente que eu tenho que entregar Vai virar na próxima rua Vai virar na próxima Direita Vamos aqui mais pra frente Vamos aí devagarinho A gente tá com o freio só O carro tá vindo Um pouco mais na frente Número 50 Apartamento 2 Flat 2 E não tava previsão de chuva pra agora né Choveu bastante no almoço de manhã Agora não tava previsão Mas tá chovendo Agora número 50 Ali do outro lado Só que não tô enxergando os números né Ali achei Chegamos aqui Fazer essa entrega Só que tava impedindo um código pessoal Código de dois números Não é bem facinho aqui Aqui tá o apartamento já Vamos ver se a pessoa aparece Aqui tem o telefone Aqui tem o telefone Aqui tem o telefone Aí presta atenção no que eu vou falar pra pedir o código É bem facinho Aqui tem a opção Eu clico aqui Opa Tá molhando o celular Não tá indo agora Oi, pessoal, como você está? Tudo bem Bom Você recebeu o código? Ah, 42 42 42 Deixa eu ver Um segundo Um segundo Um segundo 42 Ah Ok 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 Obrigado E aí, Jai Obrigado Bye-bye See ya Não consegui Digitar o código aqui O celular tá molhado Isso aqui é ruim Porque eu tirei da capinha, né? Quebrou a capinha Não tô conseguindo agora mexer no celular Vou fechar aqui o aplicativo Vou abrir de novo Esse cara me lascou todo, né? Esse maninho aí Número 4 não tá indo Aí Foi Forte 2 Ó o pessoal Que ele falou 4-2, né? Aqui tá caindo outra corrida Vou excluir essa Vamos pôr lá de novo 4-2 Confirmar Prontinho, viu? Pediu o código Pronto Entrega feita com sucesso Boa, boa Meu povo Acabei de finalizar essa entrega aqui Então vamos ficando por aqui, né? Com esse acidente, pessoal É, sofri um acidente Depois acho que vou sentir as dores na lateral Tá doendo só um pouquinho Não muito Graças a Deus Mas como eu falei Eu tenho que prestar atenção Vocês veem como que é Na prática, né? Dia a dia E essa situação, né? Sofrer acidente Correr risco A gente tá correndo risco Todos os dias na rua, né? Trabalhar na rua é isso Mas a gente tem que andar prevenido, né? Um exemplo Vou colocar luzes Tem que andar sempre com luzes Ó, eu tenho duas Luzes aqui atrás também É muito importante Então tem que andar equipado aí Prestar bastante atenção Ó, eu tô com a roupa também Que é laranja Refletiva da Just Eat Tô até meio ofegante aqui Meio acelerado, né? Vou pra casa agora Não vou continuar o trampo Vou pra casa tirar um descanso, né? Tomar um banho E ver, né? Se eu consigo arrumar essa bike Porque o freio aqui, ó Como eu não consegui ver Por conta desse muff, né? Depois que eu vi na hora que eu saí O freio quebrou Tenho que ajeitar Aparentemente não quebrou mais nada, né? Tudo inteiro E é isso, né? Agora não tem o que fazer, não Pelo menos não aconteceu nada mais grave, né? Beleza, rapaziada? Se você gostou desse vídeo Curte, comenta, compartilha Caso você queira alugar uma bike elétrica Que é na Seven E-Bikes É a melhor do mercado aí Seven E-Bikes Trabalha aqui em Dublin, né? Entre em contato aí com eles Me sigam lá no Instagram também Estrada Livre TV Tem o grupo no Telegram Vou deixar aí na descrição Beleza? Tamo junto E até a próxima Fui